Tá? Ó, deixa eu respirar que eu tô ficando velho, né? Tô ficando velho, tô me envelhecendo. É, olha só, o DNA Vida Nordeste faz exame de DNA com as mais diversas amostras de materiais genéticos. Sabia? São prazos e preços diferenciados dependendo da urgência de você, cliente. Pode entrar em contato com o DNA Vida Nordeste, tá? Onde é uma referência em todo o Nordeste no quesito, no que é exame de DNA. Entre em contato agora, agenda esse telefone aí, 996331018, 996331018 ou entre em contato através de telefone fixo 4007-2125. Agenda aí, 4007-2125, DNA Vida Nordeste, porque a vida precisa de respostas. Você precisa de uma resposta rápida, segura, procura o DNA Vida Nordeste, tá? Pode sim que se inscrever aqui no quadro nosso, porém, se, né, não quer se inscrever, procura o laboratório. Você sabe que DNA não é caro como imaginam. Ó, o DNA, vou entrar na justiça pra poder... Não é... Procura o DNA Vida Nordeste. Diga que viu o programa aqui. Diga. Erli mandou ligar. Diga só assim. Ei, Erli disse que ligasse, viu? DNA Vida Nordeste é pra quem precisa de respostas, tá? E hoje... Aqui, Didi... Hoje, Marinho... De quem será? O quadro de quem será? De quem será? Hoje, bota aqui...